Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar o quanto algumas suculentas cresceram em um ano. Essa foto aqui eu tirei em setembro do ano passado e essa aqui foram algumas suculentas que eu comprei no Garden nesse dia. Comprei várias aí no vasinho número 6 e vasinho número 9, como eu costumo comprar até hoje. E eu separei algumas das que mais mudaram pra mostrar pra vocês como elas estão hoje em dia. Então vou começar com a que eu acho que mais mudou, que foi a Echeveria Cali Argente. Eu comprei ela nesse vasinho número 9 azul. E lembrando que eu comprei todas essas suculentas sem identificação, mas essa daqui na hora que eu bati o olho eu já pensei, é uma Cali Argente. Assim que eu cheguei eu já replantei ela, já mudei ela pra um vaso maior. E aí conforme ela foi crescendo eu fui mudando e mudando de vaso até chegar no vaso que ela tá hoje em dia. Que é esse vaso aqui número 14. E se for comparar com o tamanho que ela tava quando eu comprei, ela tá enorme. Daqui a pouco as folhas dela já estão até passando da borda do vaso. E se for comparar o tamanho desse vaso que ela tá hoje em dia com o tamanho de um vasinho número 9 igual que eu comprei ela, dá pra ver claramente a diferença de tamanho entre os dois vasos. E comparando como ela tava há um ano atrás e como ela tá hoje em dia, dá pra ver o quanto ela mudou e o quanto ela tá linda. A Cali Argente é uma das suculentas que eu tenho que tem mais pruína, então eu mexo nela com bastante cuidado. Ela tá até com várias folhinhas secas embaixo, mas aí eu não posso tirar por enquanto porque eu ainda não achei a minha pinça. Mas assim que eu achar eu vou tirar essas folhas secas dela e fala se essa pruína dela não tá lindona. Ela tá até hoje sem nenhuma marca de dedo, as marquinhas que ela tem são de onde as próprias folhas dela vão encostando uma na outra. A próxima suculenta foi a Sequevera Xaviana. A próxima suculenta é a Sequevera Xaviana que eu comprei também num vasinho número 9. Eu já tava achando ela bem bonita ano passado. E eu escolhi esse vaso porque além de vir com ela ainda vinha mais dois brotinhos embaixo dela. Então depois de um ano ela tá nesse vaso aqui quadrado. Ela não cresceu tanto se for comparar com a Sequevera Cali Argente, mas ela mudou. E ela eu vim dar mais uma atenção esse ano. Então ela já podia tá mais bonita ainda, mas cada dia que passa ela tá ficando mais bonita. E uma coisa que eu já percebi é que ela seca bastante folhinha embaixo, então eu tô sempre tirando uma folhinha seca ou outra. E ela diferente da Sequevera Cali Argente dá pra tirar com a mão. E pra vocês terem noção, olha só a diferença do vasinho número 9 que eu comprei ela com esse vaso que ela tá plantada hoje em dia. E eu tenho aqui uma mudinha dela que eu fiz por folha, que eu plantei nessa caneca aqui. Tem até vídeo de quando eu plantei ela nessa caneca. Que é maior do que quando eu comprei ela num vasinho número 9. E eu acho esse frisado, esse ondulado nas folhas dela muito bonito. Elas estão com as folhas bem mais onduladas do que quando eu comprei ela. E falando em folha, é super fácil fazer uma dela por folha. Eu já fiz várias mudinhas dela por folha, mas eu dei todas. E aí a Sequevera Chaviana é uma suculenta que ela enche de mudinhas embaixo. Essa daqui depois que eu mudei pra esse vaso maior e pra esse substrato bem drenável, bem soltinho. Ela tá com vários brotinhos aqui embaixo. E a mudinha da caneca também, só que a mudinha que eu plantei na caneca ela não vai crescer tanto. Porque ela vai ficar ali apertadinha, vai ficar mais compacta. E outra suculenta que eu comprei também no vasinho número 9 foi a Patinha de Urso ou Cotiledon Tumentosa. Mas essa aqui não era uma mudinha tão grande assim. Até eu me adaptar com ela, até eu entender o que ela gostava e o que ela não gostava demorou bastante. Então ela podia estar mais bonita ainda, mas hoje o vasinho que eu tenho é esse daqui. Que tá um pouquinho diferente desde a última vez que ele apareceu aqui. Eu falei que eu tava com vontade de cortar ele inteiro pra encher bem esse vaso. E foi o que eu fiz. Olha só quanta brotação, quantas patinhas novas que tão saindo. E vou até tirar uma dessas aqui pra mostrar pra vocês que já tem raízes. Eu podei ele inteiro dia 18 de agosto, então já vai fazer aí praticamente um mês. E comigo a Patinha de Urso sempre foi complicada de lidar com ela no verão. Nessas épocas mais quentes, então eu decidi já podar ela inteira agora no finalzinho do inverno. Por mais que já esteja bem quente. Mas já tô bem feliz com como esse vasinho tá ficando. Todas essas patinhas aqui plantadas na borda foram patinhas que eu cortei. E se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo aí atualizando mês a mês pra vocês. Como eu já fiz com várias outras suculentas. Eu achei uma fofura essas patinhas. Essas mini patinhas nascendo. E dá pra ver a diferença de cor também das patinhas novas que estão crescendo. Bem verdinhas, bem limpinhas. E dessas mais velhas cheias de poeira aqui dá bastante poeira. Então ela fica bem poeirada. Ah, e nesse vasinho aqui não tem só aquela mudinha que eu comprei no Garden. Em novembro do ano passado, quando eu comprei uma caixinha de suculentas pela internet. Veio de brinde uma mudinha da Patinha de Urso. Que era mais ou menos do tamanho que eu já tinha comprado no Garden. Como eu já falei, esse vaso ficou feio por bastante tempo. Ele foi começar a ficar mais bonito acho que de março desse ano pra cá. Agora a Echeveria Nodulosa que foi outra suculenta que já me deu aí um pouquinho de trabalho. Com ela eu já tive problema com coxonilhas e com nematóides. Essa foto aqui é da mudinha que eu comprei ano passado. E aqui eu pensei que era muda. Mas era haste floral na verdade. Foi um caos. Aqui tá o vaso que eu tenho hoje em dia de Echeveria Nodulosa. Esse vaso não tá tão bonito. Tá precisando de manutenção. Precisando mudar o substrato. Ela tá bem poeiradinha também. Ela já tá dando várias hastes florais de novo. Quando ela vai dar haste floral, não dá pra perceber que é muda. O que é haste floral. Mas ela é uma das únicas suculentas que eu tenho aqui que dá haste floral fininha. Se bem que essa haste floral dela não é tão fina. E eu consegui fazer mudas. Já fiz várias mudas dela por haste floral. Nesse vaso mesmo tem várias. Mas eu tô precisando fazer um replante aí. Dar uma atençãozinha especial pra elas. E nesse vaso tem várias mudas que eu fiz por haste floral. Essa daqui maior mesmo que já tá inclusive com haste floral. Eu posso até tirar ela daqui e já plantar ela que ela vai enraizar normalmente. E é muito fácil de você fazer mudinha dela. Por folha também já fiz muda dela. E ela dá uma enganada boa. Às vezes você pensa que ela tá soltando muda. Corta e planta e é uma haste floral. E já fiz isso várias vezes. E já tive muito problema com coxanilha nela. Mas já faz um tempinho que não aparece nenhuma. Agora o Ione, o Castelo Pai Vai Variegata. Essa aqui já foi um segundo ano que eu comprei no vasinho número 6. E ele mudou, mas não mudou tanto assim. Porque eu nunca mudei ele pra um vaso muito grande. Já tem até que providenciar um vaso maior pra ele. Pra ele se desenvolver mais. Mas como os Ionions entram em ativa nas épocas mais frias do ano. E o inverno já tá acabando e não teve quase nada de frio esse ano. Eu acredito que ele não vai se desenvolver mais tanto. Agora na primavera, verão que é bem quente. E apesar dele não ter crescido tanto quanto as outras suculentas que eu já mostrei. Eu já acho as rosetas dele muito mais bem definidas. Mais bem formadas. E mais bonitas também. Então eu acredito que quando eu trocar ele pra um vaso maior ele vai ficar bem mais bonito. Já vai crescer bastante. Vocês podem ver que ele já tem várias rosetinhas aí variegatas. Inclusive tem um aqui no canto praticamente toda branquinha que eu acho muito linda. E é uma das únicas suculentas variegatas que eu tenho. Como eu já disse aqui, eu tô achando que esse ano o verão aqui vai ser escaldante. Vai ser o sol de torrar tudo. Então vamos ver como que ele vai se desenvolver no verão. Se ele vai entrar em dormência, se não vai. Os aeonium geralmente entram em dormência no verão e não se desenvolvem tanto. Agora essa daqui que eu comprei num vasinho número 9 também. E na época me ajudaram a identificar como a Echeveria Orion. E escolhi esse vasinho porque além de vir essa suculenta maior, ela tinha várias mudinhas. E essa suculenta que eu comprei era na época que eu ainda não tinha tanta experiência com suculenta. Eu não sabia muito bem. Então essa maior não durou muito tempo. Essas mudinhas da foto também sofreram bastante com nematóides. Mas eu ainda tinha elas até um tempo desse. Quando elas fungaram. Então eu tenho aqui algumas mudinhas que não estão tão bonitas. Tenho as mudinhas bem feinhas dela. Mas vocês conseguem perceber a diferença desses dois vasinhos aqui que não estão num substrato tão bom, tão adequado. Quanto essa aqui que tá mais bonita, que tá num substrato melhorzinho. Só tá um pouquinho desidratada, mas ela já tá se recuperando e tá ficando bem. E elas eu já tive muito problema com podridão, com fungo. Então eu sempre espero o substrato dela secar, secar, secar mesmo. Pra mim poder regar. Então é por isso que elas ficam até um pouquinho desidratadas. Porque se eu exagero um pouquinho na água, elas acabam apodrecendo inteira. Mas esse é um problema que a minha mãe não tem. Nessa cuia aqui, que são várias mudinhas, várias folhinhas que eu vou dando pra ela. Essa mudinha aqui foi de uma folha bem pequenininha. Das mudas que eu falei que apodreceram, eu tirei uma folhinha bem pequenininha do miolo. Que não tinha sido contaminada ainda e dei pra ela. E ela conseguiu fazer ainda a mudinha e ela molha direto. Nesse substrato aqui tem terra vegetal, que eu não uso mais. E fala se essa mudinha não tá crescendo aqui lindamente. Ela molha direto também e nunca apodreceu. Vai entender, né? E nessa cuia aqui tem várias mudinhas que ela fez por folha. Também das folhas que eu vou dando pra ela. Inclusive essa maior aqui é uma mudinha da Echeveria Calha Argente. É uma folha que eu tirei de outra muda que eu fiz daquela minha. Daquela minha grandana, eu nunca tirei folha nenhuma. E ainda da Echeveria Órion, eu tenho aqui várias folhinhas que estão brotando. Inclusive essas aqui eu já tenho que passar pro substrato. Foram algumas folhinhas que eu consegui salvar também. Vamos ver se agora vai. E outra suculenta que eu comprei no vasinho número 6. Foi o colar de golfinho, o Senécio Peregrinos. Eu lembro que na época, no passado, eu paguei acho que R$2,50 ou R$3,00 em cada vasinho desse número 6. E eu comprei esse daqui porque eu achei muito barato. Porque eu nem via muita graça no colar de golfinho. E hoje em dia é uma suculentinha pendente que eu amo. O meu hoje em dia não tá tão bonito. Metade do vaso tá plantado ele. E na outra metade, meu colar de pérola. Tão aqui dividindo o vaso. E vocês podem ver aqui no colar de pérola que tem umas pérolas maiores. Outras menores. Foi onde eu cortei. Eu andei cortando eles esses dias. Então eles estão enraizando ainda. Até eles enraizarem, eles vão ficar assim meio murchinhos, pequenininhos. Mas ele tava muito grande. E eu cortei pra encher realmente esse vasinho. Bom, e agora a última suculenta desse vídeo é a Sinatrasla Yunanensis. Que eu comprei no vasinho número 6. Bem pitititica. E é uma suculenta que ela podia tá bem maior também. Tive alguns problemas no substrato dela. Olhando assim a foto antiga, não sei o que chama mais atenção. Se é o tamanico que ela tava quando eu comprei. Ou o tamanho da minha unha. Ano passado eu usava bastante minha unha grande assim. Hoje em dia eu desapeguei de unha grande. E a minha Sinatrasla Yunanensis foi replantada recentemente nessa caneca aqui. Como eu já disse, ela é uma suculenta de crescimento lento. Eu achei ela de crescimento lento. Ela se desenvolveu bem pouco. Há uns 4 ou 5 meses ela tava o dobro do que ela tá. Eram duas mudas maiores e várias mudinhas em volta. Mas aí a outra que era maior do que essa daqui acabou apodrecendo. E eu ainda consegui salvar essa daqui. E tava com coxonilha também. Foi... Tava uma bagunça o vasinho que ela tava. Mas hoje em dia eu percebo que a maioria dos problemas que eu tive com essas suculentas aqui. Foram todos causados por substrato irregular. Substrato que compactava, que não secava direito. Então agora que todas ou praticamente todas aí. Com exceção da Ekeveria nodulosa. Já estão em substrato bom. A tendência é elas ficarem mais bonitas ainda. Só algumas que eu tenho que mudar pra um vaso maior. Pra elas se desenvolverem e ficarem mais bonitas ainda. Bom, mas então essas foram as suculentas que eu separei pra mostrar nesse vídeo pra vocês. Próximo mês, em outubro, faz um ano que eu comprei as minhas primeiras caixinhas de suculentas pela internet. Então se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo comparando também o quanto elas mudaram em um ano. A Ekeveria Dionysius, a Lola, a Citifukumiyama, a Beatrice, a Shihuahuensis. Então dessas é tanta coisa pra falar. Aconteceu bastante coisa com elas. Então se vocês quiserem eu já trago esse vídeo também. Comenta aqui qual suculenta você acha que mais mudou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.